e as coisas aqui no laboratório novo é estão bastante lentas né porque mais em função do filhote mesmo mas eu ainda tô aceitando encomenda tá é agora eu vou ter que fazer por exemplo um moletom de dois canais um molejo que é o reverb de mola mid side tem um filtro de low pés e high pés bem legal que eu tô ansioso para fazer tem até canal de mesa sabe já do novo modelo né que eu tô fazendo para o tostói e os moletom estão em andamento normal estão vindo em paralelo né com os que eu tô fazendo aqui então chega a peça para os moletom para o faça o moletom para faço os equipes normais e é isso eu tô agora eu tô encerrando o dia deve ser umas quase nove horas da noite tô fazendo por exemplo né tô fazendo fontes para os modos ali atrás ali são dez fontes e acho que quinta-feira eu devo acabar essas fontes depois vou começar a revisar os modos limpar eles para poder fazer meu querido dávila tá fazendo as caixinhas para a gente ele é luthier né então né eu posso até fazer cara mas contra um luthier com ferramenta adequada tudo certinho aí nós tão bem na fita né foi ele que fez as caixas também dos moletom com uma madeira bem empurrada quem recebeu ele sabe como é que é né então é isso só para avisar mesmo a geral né os equipamentos estão indo bem cada cada vez que passa eu vou melhorando mais ainda a fonte vou melhorando o circuito em si ali vou conseguindo deixar a coisa mais dinâmica né já tem muitos anos que eu construo cara eu tô sempre conseguindo melhorar alguma coisa principalmente fonte cara às vezes você abre a fonte em três partes e gasta mais capacitor mas aí você consegue reduzir a carga dela sabe aí você reduz o transformador tipo assim coisa de mais pra é bonito mais pra engenharia né a gente consegui fazer eu consegui fazer isso e eu acho que tenho tem um projeto novo agora com moletom com uma chave de três posições que eu tô testando ainda mas achei bem legal que eu tinha feito no início há muitos anos atrás eu tinha feito desse jeito e agora eu retomei esse esse projeto aproveitando essa essa deixa aí né dos moletom do estúdio que são assim a saga mais foda de todas é tão faltando menos de 20 agora para fazer então assim tô na reta final né da dos moletom do estúdio daqui a pouco a gente vai abrir para fazer mais moletom é que ficou foi bem legal essa essa parada aí tá funcionou muito bem e sobre os projetos novos aí não projeta um novo 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 não porque projeto novo eu tenho que pensar cara tem que botar a cabeça para funcionar tem que fazer testar eu perco muito tempo muito tempo então projetar inventei eu queria um negócio assim 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 não 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 isso aí nós não fazendo eu tô fazendo o que eu sempre faço pré-amplificador de mic é com válvula pré-amplificador de mic é sem transformador para ficar mais barato né de dois três canais pré-amplificador com compressor né reverb de mola compressor equalizador midside que eu amo enfim exame né os projetos aí tá lá porque ó já tá aqui tranquilo já para caralho saturador do novo lado o canal do canal de mesa e então é isso tá avisado o pau tá quebrando aqui claro mas a gente tá eu e claro né a gente tá priorizando o emet e mas mesmo assim tem que trabalhar né não tem jeito né é isso aí um abraço para todo mundo tá aí do outro lado aí e vamos que vamos